Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje nos encontramos no Estádio Nacional do Zimpito e vamos conversar em relação à acessibilidade deste recinto desportivo. Para tal, vamos conversar com o gestor deste recinto, José Pereira, a quem agradeço e dizer o seguinte, este local, a construção em termos de acessibilidade, foi de respeitar as regras de construção para acomodar as pessoas com deficiência ou são regras estabelecidas pela CAF e a FIFA? Por altura da elaboração do projeto de construção do Estádio Nacional do Zimpito, foi tido em conta todo um conjunto de requisitos recomendados internacionalmente para poder transformar o Estádio Nacional do Zimpito, de facto, numa infraestrutura esportiva que responda a todos os requisitos recomendados internacionalmente. Daí que o Estádio Nacional do Zimpito, efetivamente, acomoda todos os aspectos relacionados com a acessibilidade da pessoa com deficiência, desde a possibilidade de ter as rampas de acesso, passando pelos locais de acomodação, assim como passando também pelas casas de banho. Elas têm condições apropriadas para acolher a pessoa com deficiência. Qual é o nível de satisfação das pessoas com deficiência que têm vindo aqui, se de alguma forma têm um registro? Bom, lamentavelmente não posso, de forma alguma, dizer com propriedade que a pessoa com deficiência está satisfeita ou não. Isto porque não temos, portanto, este levantamento, não temos dados registrados. O que posso dizer é que o Estádio Nacional do Zimpito tem vindo a receber pessoas com deficiência, desde os locais da administração, do Fundo de Promoção Desportiva, passando mesmo para os espectadores, que têm vindo aqui a acolher, portanto, assistir os eventos. Temos vindo a vê-los aqui. E, para além dos próprios atletas, que, particularmente do atletismo, têm utilizado o Estádio Nacional, particularmente em relação à pista de aquecimento, que está localizada ali em frente ao Centro de Saúde do Zimpito. É um espaço anexo ao Estádio Nacional do Zimpito, para aquecimento, e estes atletas têm utilizado aquele espaço para o seu treinamento. E no decreto número 53, barra 2008, de 30 de dezembro, no seu artigo número 5, diz que as rampas devem ser com uma largura mínima de 1,50, e uma inclinação de 6%. E no artigo número 14, diz que os balneários com casa de banho com WC, têm que ser de 3,20, com 2,20, com barras de apoio. E, nesta situação, senhor gestor, como é que podemos ver, que tipo de situação, olhando para estes decretos, será que foi respeitado? Foi respeitado, sim. Nós temos aqui as rampas que obedecem os requisitos internacionais e, igualmente, respeitam aquilo que é o dispositivo legal moçambicano. Refiro-me às rampas de acesso, refiro-me às condições de acessibilidade e de acomodação da pessoa com deficiência nas casas de banho, incluindo nos balneários. Os balneários são os locais onde os atletas fazem uso para se mudarem, para se trocarem, tanto antes como depois da atividade desportiva. Também obedecem a este conjunto de requisitos. Isto para dizer que, efetivamente, ao se elaborar o projeto, ao se fazer a construção do Estádio Nacional do Zimpede, teve-se em conta todo um conjunto de requisitos legais para este efeito. Segundo o mesmo decreto, olhando para a área de estacionamento, está estabelecido que há um espaço adequado para as pessoas com deficiência e deixar lá suas viaturas. Em relação a este aspecto, não lhe posso assegurar que o espaço está definitivamente reservado como tal. Portanto, não vai encontrar aqui no Estádio Nacional uma placa que, portanto, determina a reserva para este aspecto particular, mas é uma questão interna e é uma questão, e já agora agradecemos esta crítica, esta observação, de forma que tomemos em consideração este aspecto, mas dizer que, em relação a espaços de parqueamento, temos de sobra. É uma questão apenas de determinar quais são os locais, obviamente, próximos das rampas, de forma a facilitar a vida da pessoa com deficiência. Portanto, aceitamos esta crítica, esta observação e já agradecemos a vossa atenção por esta particularidade. Mesmo antes de terminar, dizer que, desde já, acompanha como é que é a acessibilidade aqui no Estádio Nacional dos Impíritos. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho